Boa tarde, né? Acho que sem dúvida nenhuma você estrear adiante de uma competição da mais em casa é sempre importante os três pontos, né? Ainda mais de uma competição muito difícil, uma competição muito nivelada, na qual são dez equipes que todas vão buscar pelo mesmo objetivo. Estreamos em casa, estreamos bem, ponto. Passado, agora a gente, nosso foco é o Ipiranga. Sabemos a dificuldade que iremos enfrentar lá, que é uma equipe que tem um entrosamento muito bom, uma equipe que vem de bons anos juntos, isso ajuda bastante. Só que nós temos condições totais de voltar de lá com resultado positivo. Vamos buscar os três pontos, obviamente, só que a vitória diante do Mogi não pode dar uma tranquilidade, mesmo porque foi apenas a primeira partida e ainda resta um longo caminho, uma longa trajetória para que a gente possa chegar na classificação. Birita, um ano já a dupla de zaga, você e o Caio Juan. Queria que você falasse sobre isso, até que ponto isso favorece também a manutenção dos dois no time. E no lance, durante a partida contra o Mogi Mirim, parece que você sentiu uma contusão. Queria que você falasse sobre o que foi, se foi alguma coisa durante a partida. Olha, sem dúvida nenhuma, é muito importante a equipe tentar manter o maior número de jogadores. Isso facilita um entrosamento maior, um conhecimento individual de um com o outro. Isso ajuda bastante. Não tenho dúvida nenhuma. E o Caio, eu e ele, nós estamos tendo a oportunidade, com a graça de Deus, e nosso trabalho. E vou procurar estar sempre na equipe, né? Vou procurar respeitar os meus companheiros, respeitar o professor, para o dia que ele chegar e falar Mirita, infelizmente hoje você não serve mais, não está sendo mais útil, vai ficar de fora. Também, tranquilidade para poder trabalhar e esperar novamente a minha oportunidade. Em relação ao jogo contra o Mogi, foi o cansaço da estreia. Deu uma fadiga muscular, somente isso não teve nenhuma lesão. Mirita, ontem o Danilo veio aqui em entrevista ao coletivo e levantou um dado legal, né? O Márcio, desde que chegou no Botafogo, tem jogado melhor fora de casa do que em casa, né? Foi apenas uma derrota para o São Paulo, o Léo perdendo aquele gol, o gol aos 45, enfim. Foi aquele jogo que o mundo já sabe, né? Isso também é um aspecto para ser levado em conta, nesse primeiro jogo fora da Série C, o bom retrospecto do Botafogo sobre o tomando do Márcio, atuando fora de seus domínios? Sem dúvida nenhuma. O professor tem mostrado com os números, né? Então, quanto a equipe evoluiu, isso daí os números falam por si. Se eu não me engano, desde quando ele está aqui, foram duas partidas que o Botafogo perdeu, as duas contra o Clube Grande, contra Corinthians e São Paulo, uma em casa, uma fora. E jogando fora de casa, a gente tem uma postura, acho que às vezes, sábia, né? Sabemos ocupar os espaços, sabemos explorar as oportunidades que aparecem e acho que isso tem favorecido bastante. Então, a gente tem que ouvir o professor para que a gente possa respeitar as táticas que ele passar para cada um de nós, para que a gente possa voltar de lá com o resultado que nos favoreça. Mirita, assim como o Botafogo, o Ipiranga também conseguiu acesso no ano passado, uma equipe que vem motivada, conseguiu um bom empate contra a equipe do Juventude, uma equipe muito aguerrida também. Queria que você falasse um pouquinho desse adversário e como suportar a pressão, né? Principalmente você que fica ali na frente do goleiro. Olha, é como eu disse anteriormente, né? A equipe deles é uma equipe que tem um entrosamento muito bom, vem de anos juntos. A grande maioria são remanescentes de anos anteriores, chega sempre um ou outro jogador, isso é óbvio, vai chegar em qualquer equipe, mas sempre procurando aumentar o nível técnico, que é a qualidade do elenco. São todos muito bons jogadores, sabemos a dificuldade, mas nós também temos o nosso valor, os nossos méritos. Temos que procurar impor o nosso ritmo, a nossa maneira de jogar, não podemos se omitir. E que a gente possa voltar de lá com um resultado que nos favoreça, que seja o empate ou até mesmo os três pontos. Você já deve ter atuado no sul do país, jogando contra times e sabe o quanto é difícil, o quanto é difícil atuar lá, né? E principalmente nessa época do ano, está em contato com os profissionais de lá. Ontem fez três graus aí nessa temperatura, nessa período de frio, né? É difícil jogar assim para os jogadores, é frio, campo pesado, é outro clima diferente do que vocês têm acostumado aqui em Ribeirão? Olha, o clima não tem nem como você falar, é totalmente o inverso do que nós temos em Ribeirão. Ribeirão ontem fez um frio, hoje olha só o que está. Eu falo que Ribeirão é cidade que tem um, dois dias de frio, isso só, não tem mais. Então, acho que nós temos que nos adaptar a todas as circunstâncias que a competição nos proporciona, né? Então, acho que não podemos aqui mensurar que o frio ou o gramado, ou isso ou aquilo, vai ser prejudicial, sendo que é para duas equipes, né? Então, acho que a gente tem que focar somente no Ipiranga, esquecer o clima, esquecer o gramado, para que a gente possa voltar de lá contente. Mirita, uma viagem longa, Botafogo vai para São Paulo na sexta-feira, depois no sábado vai para Chapecó, depois viagem de ônibus para a cidade de Erechim. Até que ponto isso pode prejudicar alguma forma o Botafogo? Eu acho que o pessoal da diretoria, do staff técnico, procurou fazer a melhor logística possível, para que a gente possa chegar domingo em totais condições de descanso, para que a gente possa estar o nosso melhor. Acho que isso daí a gente tem que ficar despreocupado, tem que ficar bem tranquilo e confiar nas pessoas que fazem o trabalho da forma que eles fazem, da mesma forma que eles acreditam e confiem em nós dentro de campo. O Botafogo vai em busca da segunda vitória no Brasileiro da Série C, domingo às quatro da tarde, contra o Ipiranga, no Colosso da Lagoa e em Erechim. A TV Botafogo transmitirá ao vivo e exclusivo a partida através do site botafogosp.com.br. Ipiranga, Botafogo, é o tricolor na Série C do Brasileiro na tela da TV Botafogo. A transmissão da TV Botafogo é um oferecimento de Conselho Deliberativo do Botafogo, Botafogo Centenário, A Farmacêutica, Via Aérea Balonismo, Brandane Motopeças Ináutica, Boutique Dirceu, Caçola Embalagens.